É só o local, junta com essa paisagem maravilhosa, eu vou fazer um turno aqui que eu quero mostrar pra vocês de frente, como fica a frente da casa, olha isso, a visão que a pessoa tem nesse momento não conseguimos ver muita coisa, pois a neblina tomou conta mas olha lá, olha o morro onde a gente tava, tá vendo? agora não dá pra ver nada, se nós estivéssemos lá agora não ia conseguir ver aquela estrutura que nós vimos lá em cima, não dava pra ver mais, já tomou tudo, já tomou conta a neblina e aqui com certeza vai ter tempo de sol muito bonito e vai ter tempos de neblina onde fecha tudo pois nós estamos muito alto, vamos passar por aqui, eu quero mostrar agora mais lá perto quero mostrar realmente os detalhes pra vocês, vou passar por aqui, aqui tem uns pinheiros aqui são pinheiros, essa aqui é a terra das araucárias, tem muitas araucárias aqui em Campos de Jordão mas aqui tem bastante pinheiros em volta também, são típicas árvores altas nessa região possui muitas árvores altas, olha isso, fazer o torno aqui, essa aqui é a parte de trás da casa e eu quero chegar bem perto dela pra poder mostrar pra vocês os detalhes aqui já tem uma janela aberta, vamos ver o que tem aqui dentro vamos chegar mais perto, olha só, você vê que as telhas, tem todas as telhas ela tá muito bem cuidado, as janelas todas de vidro por isso casa de vidro, a gente consegue ver lá dentro, tá vendo? olha só que bacana, isso aqui é só um spoiler do que vocês vão ver depois então agora vocês vão ver tudo, conhecê-la por fora todinha e depois vocês vão conhecer por dentro, vou fazer um torno aqui olha lá, toda feita de vidro, as laterais olha aqui embaixo tem uma porta, tá vendo? Outra janelinha ali ó, ali é a entrada, tá? ali é a entrada, na frente tem umas flores muito bonitas, umas hortências muito bonitas aqui na frente só que nessa época aqui ela não tava tão bonita, né? mas você imagina, na época certa, essas flores como é que ficam lindas, né? olha isso, e aqui é a frente da casa olha lá, como eu disse, toda feita de vidro à frente a gente vê aqui umas cadeiras lá dentro daqui a gente consegue ver parte de cima, toda quebrada é como se fosse um deck, né? a pessoa acorda de manhã, deitada na cama sai aqui no deck, né? e vem aquela paisagem, né? aquelas imagens que vocês viram, que o drone trouxe no começo do vídeo fazer o torno aqui, olha isso o desenho, o desenho da casa realmente toda feita de vidro embaixo tá vendo? várias cortinas depois eu vou chegar pertinho lá pra vocês verem e que interessante quer ver? aqui em cima parece que a gente vê umas chaminés, né? parece umas chaminés parece, ó aqui atrás aqui, ó tem uma banheira bem aqui tem uma banheira coisa mais linda eu vou mostrar pra vocês também essa banheira como é que fica bem aqui, ó o pessoal ficava tomando banho ali com certeza tinha cortina em volta porque o pessoal ia tomar banho tudo de vidro, né? é difícil vamos chegar mais perto aqui, ó tá vendo? essa parte aqui é como se fosse um aquecedor então aqui é onde saia o vapor a fumaça lá do aquecedor porque é uma região muito fria então tem que ter realmente lareira, aquecedor uma casa então desse, né? desse tamanho, grande assim não pode faltar, né? ali embaixo a gente vê a garagem tá vendo ali, ó aquela laje ali é uma garagem depois eu vou mostrar lá embaixo pra vocês também da garagem vamos chegar perto aqui, ó aqui tem as flores mais umas plantas bem grandes aqui eu quero fazer o turno aqui fazer o torninho que eu quero mostrar pra vocês bem aqui a entrada é a parte onde está realmente mais deteriorado né? que sofreu mais com o tempo aí talvez com o vandalismo, né? as pessoas vêm aqui de vez só olhar tudo a pessoa acaba vandalizando mas olha isso passa perto aqui, ó olha lá como eu disse as hortências aqui embaixo, ó e olha só passa bem perto aqui, ó muito bacana só o drone mesmo pra trazer essas imagens maravilhosas olha isso aqui tem uma casinha do cachorro parece que tinha cachorro aqui tá vendo? tem uma casinha aqui e do outro lado tem uma casinha também eu quero subir aqui, ó subir aqui no segundo andar que eu quero mostrar pra vocês aqui essa parte essa parte ela tá aberta, ó olha só tem duas cadeiras ali e tal você só imagina sentadinho nessa cadeira tranquilo aqui ficava o quarto, né? tem vocês vão ver que depois lá dentro eu vou mostrar uma cama pra vocês que tem uma parte da cama e olha isso, pessoal olha só que bacana realmente a visão que essa pessoa tinha, né? fazer o torno aqui olhar assim, ó olha isso tá vendo? olha os detalhes olha os detalhes ali, ó da madeira do emadeiramento uma arquitetura linda realmente olha isso que bacana e vidro toda feita de vidro muito lindo, pessoal as madeiras aqui, ó toda quebrada você vê?